Vamos precisar de um copo do tema e aí com uma massa de gesso vamos preparar a massa para fazer um peso no copo Vamos precisar de vários papéis de seda cortado pequenininho e aí nós vamos fazer uma sanfona dobrando de um lado dobrando do outro Depois que finalizar e fez só uma tirinha amarre no meio com o barbante Em seguida corte as pontinhas fazendo um boleado e depois vá puxando folha por folha para cima até fazer a flor Faça com cuidado porque a folha de papel de seda é muito sensível, muito fina para não rasgar Depois que a flor estiver pronta pegue um molde do PJ Max que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e cole no centro dessa flor Em seguida cole a flor no copo Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Um grande beijo e até o próximo, tchau! Um grande beijo e até o próximo, tchau!